Galerinha, vamos acompanhar aqui um pós-jogo com o pessoal da Jovem Pan Esporte, falando a respeito de Jorge Sampaoli. Será que Jorge Sampaoli cai essa noite ainda? Cai hoje ainda? Será? Torcemos para que sim. Galerinha, que jogo horrível, que jogo vergonhoso da equipe do Flamengo. O trabalho de Jorge Sampaoli é péssimo, já não é segredo mais para ninguém. Um time bagunçado, um time sem esquema tático, um time que não tem nenhum padrão de jogo. Jogadores também que estão devendo e devendo muito o Sr. Gesso, o Sr. Gabigol, o Sr. Pedro. Jogadores que ganham milhões de dinheiro. A torcida do Flamengo fez uma festa linda, arrecadaram dinheiro para fazer essa festa para esses jogadores mimados que não jogaram nada. Vamos acompanhar o vídeo aqui com o Viga, lá direto do Maracanã. Link abaixo na descrição como crédito do pessoal da Jovem Pan Esporte. Então eu vou chamar o Rodrigo Viga agora já para entrar com a gente aqui. Ele que está ali no vestiário, na zona mista do Maracanã, por onde passam os jogadores. Viga, tem chance do Sampaoli cair hoje? Porque é o que eu digo, se ele não cair, já era a Copa do Brasil para o Flamengo. Agora, tem alguma possibilidade? Ou o Rodolfo Landim, que é quem banca o Sampaoli, há um bom tempo vai bancar até o segundo jogo da final, Viga? Tem sim, pilhado. Boa noite para vocês aí, para a rapaziada da bancada, para a turma do Canelado, que está nos acompanhando em todas as plataformas da Jovem Pan. Agora, o fato é que o Landim está muito pressionado. A gente viu hoje aqui no Maracanã, viu durante toda a semana. O Landim foi muito xingado, inclusive, quando apareceu aqui no telão do Maracanã, a renda, a maior da história do futebol brasileiro. Mas chega a ser assintoso, né? Num país com tantas limitações e dificuldades econômicas e financeiras como tem o Brasil. Se olhar para o telão e ver uma renda de Copa do Mundo, de 26, quase 27 milhões de reais. Sou e pega muito mal. Enfim, ainda mais por conta de tudo que vem acontecendo aí ao longo desses últimos dias. A pressão em cima do Landim aumentou muito. Do Brás também aumentou muito. Tem todo um zoom, zoom, zoom aqui no ar sobre o futuro do técnico Jorge Sampaoli. Por aqui, só passou o Everton Ribeiro. Até perguntei direto para o Everton Ribeiro se ele acha que há condições do técnico Jorge Sampaoli permanecer no comando do Flamengo. Ele disse que sim, mas não foi uma resposta. Não estou duvidando da pessoa, Everton Ribeiro. Mas não me pareceu uma informação muito convicta. E não vai passar mais ninguém aqui na zona mista do Flamengo. Então, o Flamengo tem sido assim, né? Em todo momento de dificuldade, em todo momento de revés, ele se fecha em Copas. E acha que isso é a resposta. Não, diz que é os jogadores passando por aqui, a diretoria passando por aqui e justificando por que o time é uma zona. Por que o time é uma bagunça. Por que é um arremedo de time dentro de campo. As informações que circulam é que a pressão é muito grande. Não descartaria, não, a possibilidade de o Jorge Sampaoli cair nas próximas horas. Por que, pilhado? Porque, além de tudo que a gente tem visto, e um time bagunçado, desorganizado, com resultados ruins, o Flamengo só tem uma chance de ser campeão da Copa do Brasil no próximo domingo, jogando no Monobi, diante do time do Orival, no Monobi, que vai estar lotado com a torcida do São Paulo. Criando um fato novo. Que fato novo é esse? O único fato novo que poderia acontecer nesses próximos 5, 6, 7 dias seria a queda do técnico Jorge Sampaoli. Que agora há pouco, na entrevista coletiva, soltou mais uma de suas pérolas. Tudo bem que tem a questão da interpretação, do espanhol, do português, da tradução, mas ele disse que ainda tem a ilusão, palavras do Sampaoli, de ver o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Então, esses rumores estão rondando. Vai passar mais ninguém por aqui. Vou nem ficar fazendo propaganda de graça aqui para os patrocinadores da competição. Mas a situação é muito delicada. Vai ser resolvida nas próximas horas. Eu não me surpreenderia com a queda do Jorge Sampaoli muito em breve, viu, meu caro pilhado? Ô, Viga, não precisa fazer propaganda, né? Até porque a gente sabe que do Flamengo... Até porque quem for falar vai contar lorota. Porque foi assim com o Marcos Braz. O Marcos Braz há pouco tempo passou nessa zona mista, teve a cara de pau de falar que a imprensa estava inventando uma crise. Aí, no dia seguinte, o Gerson deu um soco na cara do Varela. Desmoralizou aquela entrevista do Marcos Braz. Depois vai o Gabigol na coletiva, do lado, do lado, do Sampaoli. Ó, a imprensa está criando. É tão inventando. Ninguém vê treino. Claro que não vê treino. Óbvio que não. Porque hoje em dia a assessoria atrapalha, atrapalha o de jornalista. Todo mundo sabe disso. Ninguém mais vê treino, ninguém mais fala com o jogador. É tudo só pra TV de clube. Onde é levantar bola pra jogador contar lorota. Então, tem muito disso. Agora, peço pra que você, se tiver qualquer informação daí, aí entra de outro lugar. Realmente não precisa fazer propaganda à toa, não. Mas é bom a gente saber se o Sampaoli realmente pode cair hoje. Porque eu acho que é o que todo torcedor do Flamengo tá querendo saber nesse momento. Pilhado, eu acho que a decisão não vai ser tomada aqui no Maracanã. Ela vai transcorrer durante toda a noite. Haverá uma série de debates, reuniões e discussões. Porque o Flamengo, como eu disse, precisa de um fato novo. E entre a noite e a madrugada podemos ter novidade com relação ao comando do clube de regatas do Flamengo. Algo precisa ser feito. Essa decisão já era pra ter sido tomada quando criou-se esse ato, esse gap pras duas finais da Copa do Brasil. Porque se contratasse alguém ou se deixasse o Flamengo a céfalo, sem treinador, pegasse alguém da base ou pegasse, sei lá, o Diego Rivas, qualquer um e botasse ali pra treinar o time, pegava o Davi Luiz, que é um cara experiente, eu sou eu que vou treinar a partir de agora. Talvez o Flamengo chegasse em uma outra condição. É um ambiente ruim, um ambiente carregado em que o São Paulo não se mostra feliz, mas não se mostra satisfeito com o trabalho dele, com o ambiente de trabalho. Não tem tete-a-tete, não tem olho no olho, não tem interatividade. Há muitos indícios e indicações que vêm de dentro do Flamengo de um ambiente carregadíssimo, chuvas e trovoadas, faça chuva ou faça sol. Enfim, é um ambiente carregado. Quem está no seu ambiente de trabalho, seja ele esportivo ou não esportivo, sabe que num clima como esse é difícil você conseguir produzir ou trabalhar com satisfação. Então, são vários sinais, são várias questões, inúmeras variáveis, que direcionam para a possibilidade da saída do técnico Jorge São Paoli. E pela bagunça que a gente viu do Flamengo aqui dentro de campo, se nada for feito, se não cair uma descarga elétrica, um raio, se não houver aquele saculejo, São Paulo vai ser campeão pela primeira vez na Copa do Brasil, indubitavelmente, porque mereceu aqui hoje. O Dorival Júnior teve o mérito de olhar para o outro lado e falar assim, quem é que eu tenho que parar no time do Flamengo? Só tinha um cara que está jogando bola no Flamengo, que é o Bruno Henrique. Ele encaixotou o Bruno Henrique e deixou os outros a bel prazer. Pedro não jogando nada, a bola não está chegando, o Gabigol lamentável mais uma vez, o meio de campo do Flamengo é perdido, o Léo Pereira dando as suas pataquadas, Ayrton Lucas também muito bem marcado, o Wesley do outro lado com poucas chances, com poucas oportunidades, então Flamengo hoje é samba de uma nota só. Bruno Henrique. Eu derrubaria hoje mesmo, essa noite, ou seja, agora eu derrubaria Sampa hoje. O cara bagunçou o time do Flamengo todo, fez um péssimo trabalho, não tem gestão de grupo nenhuma, taticamente ele é horrível, ele parece que não conhece o futebol brasileiro, parece que nunca trabalhou no futebol brasileiro, como é que a única jogada que nós temos hoje, claro, é Bruno Henrique que está bem, será que ele não tinha um plano B, uma outra jogada, uma jogada ensaiada, um outro jogador para aparecer de surpresa ali na frente, será que ele não treinou essa equipe para essa final? Que vergonha, cara, eu estou cansado de falar dos jogadores, mas passa pelo comando técnico, que trabalho ridículo de Jorge Sampaoli no Flamengo, a minha esperança é ele cair, fazer um a zero lá no Morubim, levar para os pênaltis e ainda ganhar esse título, não tirando o mérito da equipe do São Paulo, do trabalho de Dorival, que é um trabalho muito bem feito aí nas finais, aí na Copa do Brasil, porém o Flamengo está muito bagunçado, o Flamengo está dando pena de ver o Flamengo jogar, essa é a realidade. Galerinha, bote nos comentários aí o que vocês acharam aí, muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações, o Brunegras, isso aqui é sempre Flamengo, mas tem que melhorar e muito. E aí